Fala aí pessoal, beleza? Hoje nós estamos aqui no Martese, nós estamos fazendo a infra para dois multis Penta LG de 30 mil BTUs e tem uma dica aí para vocês. Muitos não conhecem, mas existe tubo de cobre de 1 quarto, 3 oitavos, meias, 5 oitavos de bobina. Qual que é a diferença da bobina para a panqueca? A panqueca é vendida com 15 metros e a bobina, a de 1 quarto, chega até 310 metros sem nenhum ponto de emenda, de brasagem. A de 3 oitavos também chega a 200 e poucos metros. Para quem faz infraestrutura muito grande, aqui nesse apartamento, as linhas são compridas. A gente já deixou tudo quebradinho aqui, mas vão 3 linhas de 22 metros, uma linha de 15, uma linha de 12 e mais outra de 12. Para não ter brasagem, a gente compra esses tubos assim, entendeu? Não tem nenhum ponto de solda, então a chance de dar vazamento no futuro é muito pequena, certo? Aqui, para vocês terem uma ideia, o tubo Eluma, Paranapanema, 6,35 é o tubo de 1 quarto. O rolo vem com 38,6 quilos, a bobina, 38,6 quilos. Cada metro de tubo de 1 quarto tem 125 gramas. Aí você vai fazer 38,6 dividido por 125, vai dar quantos metros vem na bobina. O de 1 quarto vem 34,3 quilos. Peso bruto 35,3, que é o peso com a embalagem. E o peso de cobre 34,3. Aí você vai dividir pelo metro. Um metro de tubo tem quantos quilos, quantas gramas? Aí você vai fazer a divisão e vai ver quantos metros tem aqui, beleza? Então, para quem trabalha com infraestrutura grande, o ideal é usar esses tubos para não ter nenhum ponto de brasagem. Como eu sei que vão me perguntar, esses tubos você encontra na do frio. Aqui em São Paulo tem na Zeon também, Zeon Refrigeração, na Lameda Gletch. Tem vários distribuidores, então sempre perguntam se tem tubo de bobina que eu acho que vale muito mais a pena. Ainda mais quando você vai fazer uma infraestrutura pequena. Você vai usar aí 10 metros, 8 metros, ao invés de comprar uma panqueca e ficar sobrando um monte de retalho, já compra 50 metros de direto e não tem ponto de brasagem depois. Fechou, pessoal? Valeu!